Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Essa é a CIPAV Tamo junto com a CIPAV Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Junto com a CIPAV Tamo junto com a CIPAV É hora de mudar Chamar a comunidade Voltar a nossa escola Temos o gatinho e a tarde É hora de ouvir Após a consciência Fortalecer o limite E acabar com a violência Chama, junta, debate, faz Nossa escola quer cultura de paz Junto com a CIPAV Tamo junto com a CIPAV